Londres 2012 foi a estreia do boxe feminino nos Jogos Olímpicos e a representante do Brasil foi Adriana Araújo. A força e a determinação da peso leve baiana colocou o boxe brasileiro de novo no pódio olímpico. Adriana entrou para a história com a medalha de bronze. Nos Jogos Rio 2016, Adriana promete ainda mais garra e vai buscar uma nova medalha olímpica, a medalha de ouro. NBR, somos todos Brasil.